Desde lá que eu estou com um negócio no ouvido, a zoada, a noite toda, o motor, só está sentindo um... É, zoando, aquela zoada, uma hora motor, grilo... Um barulho no ouvido? Meu Deus, tem que ver isso, hein? Aí eu vou falar com uma pessoa e eu fico falando pelo ouvido, fica cortando. Fica um barulho, né? É. E tem que ver isso aí no médico, fazer um exame alguma coisa. Aí eu fico fando de galo, fico assim, fando de galo no ouvido aí. A gente vai estar verificando isso aí também, tudo bem? Aí eu quero conho, quero conversar, aí fica coisando. Fica com barulho? Meu Deus. Vamos ter que levar o seu no médico, então, para ver o que é isso. Tá bom? Tranquilo? Obrigado por ter falado. Qualquer problema que vocês tiverem, vão falando. Já? Mais, ó. Ele foi para lá falando que ia levar no médico e nunca levou. Nunca levou. A senhora sente algum problema de saúde, alguma coisa? Sente. O que que a minha filha sente? Eu sinto o problema de... de asma, eu sinto. Falta de ar? Sim, falta de ar, eu sinto. E a senhora tem uma dificuldade na fala, né? Tem. Um cansaço. É esse cansaço. É esse cansaço que eu tenho dificuldade. Tem vezes que eu fico muito ruim com esse cansaço. Aí lá a senhora não teve cuidados médicos, né? É. Pega a barra um pouco, dona Maria. A senhora está muito boa, hein? Puxa. Pega seu calo. Bote um pouco. Bande lá. Bebe tudo. Bebe tudo. Mais. Pronto, gente. Acabou. Acabou. Aí, muito obrigada a vocês dois. Não. É o pessoal que está acompanhando. Pois é, mas eu estou dando obrigado porque eu sempre gosto de declarar. Que maravilha. Quem é que faz a comida? É a senhora ou é ele? Tem dia que é eu, tem dia que é ele. Hoje é ele que vai fazer. E amanhã? Amanhã, se eu mais ser muito bom, eu vou fazer. É? Eu e ele. Quem cozinha melhor? Agora é a hora da verdade. Agora é a hora da verdade, porque aí eu não vou saber qual... Aqui é bom. Porque dentro da pequenininha eu cozinho bem. É mesmo? É. Às vezes ela pesa a mão no sal, às vezes ele vai ficar salgado. Às vezes eu faço e ela... Aqui é. Ó, aqui está bom de sal. Aí você pode comer. Ah, entendi. Porque eu não posso comer muito. Vamos fazer o seguinte. Então todos os dois cozinham bem. É. Pronto. 50 a 50. Aí hoje é o seu calo que está fazendo. Hoje é ele. Hoje tem o que? Tem arroz. Tem arroz, feijão e peixe. Arroz, feijão e peixe. Gente. É. Nenhum deles recebe benefício previdenciário. Nenhum tipo de auxílio por parte de governo. Né? A gente já constatou aqui com o pessoal que conhece ele já há um tempo. E a própria dona Maria relata, né? Que eles não recebem nenhum tipo de benefício. O que a gente sabe que é muito complicado na idade deles. Então o que a gente vai estar fazendo? Vamos fazer uma verificação junto às secretarias responsáveis. Para entender o motivo pelo qual não houve aprovação nesse sentido. A gente sabe que eles têm direitos a benefícios. E nós precisamos entender porque que eles não recebem. Se alguma documentação está faltando. Alguma coisa, alguma resposta a gente vai trazer para vocês. Então quanto a isso, fiquem tranquilos que a gente vai estar verificando todas as possibilidades. Para que o benefício seja inserido dentro dessa família. Para que eles voltem realmente a ter dignidade. É uma coisa que é necessária aqui dentro. Saúde, alimentação, segurança. Eles não estão tendo acesso. Pessoal, nesse momento a gente vai se despedindo aqui. Amanhã, ou o mais rápido possível, a gente volta aqui. Tá bom, dona Maria? Tá bom. Que Deus abençoe vocês. Proteja. Pessoal do canal, na próxima visita a gente já traz surpresas, atualizações. A gente está chegando no caso agora. É só para a gente já começar a se entumar, familiarizar, ganhar confiança. E estamos trabalhando. Muito obrigado a vocês de verdade. Muito obrigado a vocês também. Muito obrigado a vocês. Qualidade. Vocês são uma qualidade muito boa. Obrigado. Que Deus abençoe. Vai lá dar proteção por vocês e abençoe vocês. Tchau, seu Carlos. Tchau, dona Maria. Tchau. Deus abençoe muito, tá bom? E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, gente. Tchau. Tchau. A dona Maria quer dar tchau. Dá tchau, dona Maria. Tchau. Ela dá tchau para o alto. Tchau.